Música E é para falar sobre saúde e também beleza que nós estamos aqui na Oralcim, que é a número 1 em implantes no Brasil. Eu estou aqui com o Dr. Charles Iac, super bem-vindo mais uma vez, Dr. Charles. Eu que agradeço, Karen. Pois é. E a saúde e a beleza andam juntas, não é? Quando se fala em odontologia. Sim, exatamente. Não tem como a gente separar hoje, né, Karen, a questão na odontologia, a função em estética. Em primeiro lugar, o tratamento odontológico gera o conforto funcional para os pacientes, que o paciente que perdeu um dente, ou tem um dente desgastado, um dente com cárie, a gente restaura, a gente recupera, repõe dentes perdidos através de implantes dentários, mas não tem como separar o tratamento da estética também. Além da função, tem a estética, porque o dente está no nosso sonho. Os dentes estão no nosso sonho. Isso nunca foi tão valorizado, não é? Hoje ainda mais, né? As pessoas estão muito preocupadas com a aparência, buscar dentes brancos, retinhos, claros, né? Como há na mídia, os artistas vêm fazendo aquelas dentes de contato, facetas, clareamentos. Então isso está muito em vogue hoje, uma preocupação muito grande, até porque é uma ligação com relação à questão de autoestima. Claro, e é o cuidado, não é? Porque no momento que você está no mercado de trabalho, também o convívio social que a gente tem, eu acho que uma pessoa que tem um sorriso ok, ela passa aquela ideia de cuidar do consigo próprio, não é? Sim. De amor próprio, e eu acho que ela vai estar muito mais preparada para enfrentar as situações. Exatamente. Começa cuidando do seu sorriso, comece a se sentir melhor consigo mesma, se vestir melhor, as mulheres a passar um batonzinho, né? E isso ajuda para quem, por exemplo, está em busca de emprego, mudar de emprego, ou continuar no seu trabalho, porque você tem que estar bem apresentado para o seu cliente, ou para as pessoas da família. Sem dúvida. Então é muito importante cuidar do sorriso nesse sentido. E ajuda também na convivência social, no trabalho, na família, etc. Faz parte, sim, então não tem hoje como a gente separar da odontologia, a parte funcional e a parte estética. A gente faz todo o trabalho, recuperando dentes perdidos, restaurando dentes cariados, com problemas, mas também conseguindo a parte estética. Muito importante hoje, isso hoje tem voga, inclusive, cada vez mais, independente de idade. Pessoas mais jovens, 20, 30, 40, pessoas com 60, 80 anos, fazendo tratamentos, querendo também ter dentes mais claros. Sem dúvida. Antigamente a gente fazia... Porque isso é um sinal de... Vitalidade, né? Vitalidade, saúde, não é? Exatamente. Cada vez mais a qualidade de vida, as pessoas estão buscando isso. E é um todo um contexto. Então, você praticar exercícios físicos, cuidar da alimentação, cuidar também da sua saúde bucal, da sua estética, da sua aparência, você realmente se sentir bem de uma forma geral. Pois é, doutor. Em relação à saúde bucal, muitas pessoas não sabem que se tu não está em dia com a tua saúde bucal, tu pode acarretar outras doenças que não sejam a boca, não é? A importância de tu ter dentes saudáveis, gengivas saudáveis. Quais são as doenças que podem acarretar caso tu não seja ok com isso? Bom, das mais sérias, para começar o câncer, né? Há relatos, inclusive, de que próteses móveis, dentaduras, contínuos móveis mal adaptadas, aquele contínuo... Calo. É, aquele calo, aquela machucadura, pode, eventualmente, aquele trauma provocar o surgimento de um câncer. Então, há uma preocupação. Às vezes a gente fala isso na nossa clínica e orienta alguns pacientes, os nossos pacientes, com relação ao uso de próteses móveis. Não que elas vão causar o problema. Claro. Mas pode, eventualmente, auxiliar o surgimento. É bom fazer um ajuste esporádico? Tem que ser feito sempre o controle, ajustes esporádicos, a substituição de próteses móveis. Alguns pacientes imaginam que as próteses móveis, dentaduras, pontimóveis, são feitas uma vez só. Não. Elas têm que ser substituídas e, a princípio, a cada dois anos. É o ideal. Sério? A cada dois anos seria o ideal fazer a troca. A substituição, porque há um desgaste natural do uso. Claro. Os dentes também podem mexer um pouquinho a posição, porque não são próteses que dão sustentação adequada para a falta de dentes. Uma estética tão bem tratada, até porque pontimóveis, por exemplo, pode aparecer um grampo. O grampo, além de aparecer uma estética, um sorriso, fica aquele aquele metal aparecendo ruim. Também pode provocar desgaste no fato de você tirar e pôr tudo instante, porque você tem que remover essa prótese. Toda a alimentação para escovar, toda a alimentação para escovar, toda a alimentação para escovar, você tem que fazer isso. E também desconfortável. Então você tem que fazer manutenção, assim como você faria uma manutenção, um controle, uma consulta a cada seis meses, quatro meses, determinados. Mesma coisa. Isso não se aplica ao implante, não é? Se tu tem o implante, ele já te dura muito tempo? Sim, o implante a princípio é para o resto da vida do paciente. O implante, se aquele mil... O pino. O dente também depende do paciente. Mas ele tem uma vida útil maior. É maior, com certeza. Maior do que uma prótese móvel. Além da segurança de você ter dente fixo, uma estética também mais aprimorada, não fica aparecendo grampo. Não tem nada no céu da boca, não tem nada incomodando a língua. É, por isso que é o tratamento do momento, não é? Porque é o que tem de mais moderno, de mais natural. É mais moderno, é mais natural, é mais eficiente, muito seguro. A gente vê a satisfação dos nossos pacientes que geram investimento nesse tratamento que vale realmente muito a pena. Um tratamento mais longevo, mais interessante, mais estético, tudo mais. Então, quem sabe entra na lista do próximo ano a troca da prótese, para quem tem prótese, pelos implantes, não é? Pelos implantes dentários, exatamente. Morro, mas não se compara o custo-benefício. Sim, o custo-benefício. É totalmente outro, bem diferente, muito melhor, muito inferior. Não sou, não é porque eu sou, enquanto notícia, que eu falo isso, na verdade, são os nossos pacientes que nos relatam. Claro. A gente conversa com eles a todo instante. Como é que foi, como é que está, como é que está sendo. Então, a gente tem, graças a Deus... Não, e vocês vivenciam a satisfação do cliente, não é? Isso é maravilhoso. Sim, a gente muda a história de muita gente. Pessoas que tinham preocupação estética, depois, o simples conforto de você ter dentes fixos, que é a parte funcional, já muda a característica dos nossos pacientes. O fato de ter os seus dentes aí tão bonitos, também já a gente percebe nossos pacientes se cuidando melhor. Isso realmente faz com que as pessoas se cuidem no restante. Com certeza. A parte emocional, passar seus exercícios, sentir melhor, sorrir mais, sair de casa, aproveitar mais a família, aproveitar bons momentos. É vida, não é, doutora? Voltar a viver. Me diz uma coisa, doutora, aquela máxima, a saúde começa pela boca. Essa, ela é válida, não é? Doenças, ditados, né, que muitos deles contam algumas verdades. E é verdade, né, cuidar de saúde bucal é muito importante. Que outras doenças, além do câncer, podem vir de um... Tem um muito corriqueiro ainda hoje, muito simples a gente cuidar, que é o problema periodontal. Antigamente se chamava, mais antigos, chamavam de piorréia. E é muito sério, não é? Muito sério, você tem, a partir do momento que você deixa de escovar os seus dentes, há deposição de placa, essa placa pode evoluir para um tártaro, um cálculo. Esse cálculo você já não remove mais com escovação, é só no dentista para você fazer a remoção. Mas se você não faz a remoção desse tártaro, ele provoca irritação na gengiva, sangramento, mau hálito. Só que é uma doença... Que leva a perda dos dentes. Pode levar a perda dos dentes, é silenciosa, não dói, num longo prazo que isso acontece. Como não dói, você não percebe muito, as pessoas às vezes sentem um sangramentozinho, descontrolado... E não consideram, né? E aí não se atém a isso, né? Quando vê o problema de já estar muito avançado, a volta dos dentes estarem mortes, aí não tem mais o que fazer. Aí é extrair mesmo, pra então usar prótese, né? Mas usar prótese móvel, ditadurinha? Acho que não, né? Aí pelo menos a gente tem o advento dos implantes dentais. Então é muito importante que a gente saliente, ainda hoje acontece muito, o problema periodontal, a gengivite, começa com a gengivite, um sangramentozinho ali, se você perceber em casa, tem um sangramentozinho, qualquer problema que a gente... Tem que procurar o profissional. Procura o profissional, busque informações, faça seu tratamento preventivo, que é muito mais simples, muito mais rápido e com certeza vai sair muito mais em conta do dia. Tá, eu quero saber uma coisa, ainda dá tempo, não é? Pra quem quiser fazer até o final do ano. Pode, pode ligar na nossa oral sim, fazer sua avaliação, fazer seu tratamento, ainda dá tempo, estaremos abertos ainda... Até o dia 23, não é? Exatamente, até o dia 23, estamos à disposição de todos os deluxos pra gerar o tratamento, inclusive estético, qualquer que seja. É isso aí, então um beijo pra amanhã, porque o doutor disse que tá valendo a máxima, a saúde começa pela boca, além da questão estética, são muitos benefícios e tu tá de bem com a vida, é maravilhoso, não é? Terminar um ano bem, né doutor? Com chave de ouro. É isso aí, se for na Oral Sim, melhor ainda. A Oral Sim fica aqui na Marcelo Gama, esquina com a Marquesa do Pombal, mas também vem a sua sede na João Pessoa, ali na Zenha. Então são dois pontos bem distintos, não é? Aonde pega todo Porto Alegre. Exatamente, pra atender a todos os porto-alegres, inclusive região metropolitana. Então, na Zona Norte, aqui, mais próximo temos a rua Marcelo Gama, no bairro Auxiliadora, e na parte mais perto do centro, que é na Zenha, na João Pessoa, ali tem pertinho do Shopping João Pessoa. Também o acesso ali é muito fácil. Muito obrigada por hoje, mas semana que vem tem mais Oral Sim.